Nesse vídeo eu vou passar para você as duas técnicas mais validadas pela ciência em relação à aprendizagem acelerada. Então se você estuda para concurso público, vestibular, OAB, ou que simplesmente quer melhorar suas notas na escola ou na faculdade, esse vídeo aqui vai te dar as técnicas que a ciência validou ao longo do tempo. Se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Andrade, o brabo dos concursos, foi aprovado em seis concursos públicos, dois deles em primeiro lugar, e hoje sou pesquisador em neurociência da aprendizagem, e aqui nesse canal eu te ajudo com as melhores técnicas de estudo para concurso público. E a primeira técnica que eu vou passar para você está validada por uma meta-análise. Não sei se você conhece, meta-análise está no topo da cadeia de evidência científica, isso aí foram validados 118 artigos científicos, entre publicações em geral sobre aprendizagem, e eles chegaram a essa conclusão com essa meta-análise que foi publicada em 2017, falando sobre essa técnica que eu vou passar para você, que é a técnica de recuperação ativa da informação. E recuperação ativa simplesmente é o fato de você relembrar o conteúdo sem qualquer tipo de consulta. Então você assistir uma aula, você lê um conteúdo, e depois você faz a sua recuperação ativa, é tentar se lembrar daquele conteúdo sem nenhuma consulta. Como eu sempre falo, a revisão mais importante que você vai fazer é com o livro fechado, com o computador fechado. Basicamente você vai precisar de uma folha de papel e uma caneta ou um lápis para tentar se lembrar dos conceitos que você havia estudado. Isso é recuperação ativa da informação. Então repara, você ativamente está tentando buscar essa informação dentro da sua cabeça, não com nenhuma consulta, pesquisa, é simplesmente o que você realmente reteve daquele conteúdo estudado. E por que essa técnica funciona tanto? Basicamente ela leva em consideração que a nossa memória é uma projeção para o futuro. E talvez você deve estar falando, como assim, projeção para o futuro? A memória não é do passado? Não. A formação de uma memória, ela subentende a necessidade dessa informação no futuro. Como diz o pesquisador Ivan Esquerdo, no livro dele sobre memória, a memória é uma projeção para o futuro. Então quando você consolida uma informação, é que você vai precisar novamente dessa informação. E a melhor maneira de sinalizar que você vai precisar novamente dessa informação é tentar se lembrar. Seu cérebro percebe que aquela informação foi necessária mais uma vez, e depois mais uma vez, mais uma vez, até que ele realmente memoriza esse conteúdo. E é esse motivo que faz com que você consiga memorizar o seu CPF, o seu endereço, o seu CEP. Basicamente você precisou dessa informação várias vezes, o seu cérebro entendeu que aquela informação era relevante, e memorizou, guardou, para que você, na sua memória de longo prazo, para que sempre que você precisasse, ela estivesse disponível. Então a memória é algo projetado para o futuro. Matheus, e como utilizar essa técnica na prática? Na minha sessão de estudo é bem simples. Você pode utilizar duas técnicas. A primeira delas é chamada de flashcards, ou cartões rápidos. Basicamente, você vai pegar cartões, pode ser folha inclusive, como essa daqui, meia folha sulfite, meia folha sulfite A4, e você vai colocar de um lado o conceito, ou aquilo que você quer aprender, e no verso você coloca a resposta. Qual que é o seu trabalho? Sempre que você tiver esses flashcards, você não olha diretamente a resposta, você olha a pergunta e tenta se lembrar da resposta. Pode pegar um papel, tentar anotar. E depois, um ponto fundamental dessa técnica, que foi validada nessa meta-análise que foi feita em 2017, é que você precisa do feedback rápido. Ou seja, você vai tentar se lembrar do conteúdo, do conceito, então você coloca o conceito aqui e tenta se lembrar. Depois você olha se você fez certo, é o que eles chamam de feedback, né? O pesquisador chamado Stanislas Dehan chama de feedback de erros. Então você verifica o que ficou diferente, e aí você gera uma aprendizagem, mas é bem simples. Só tem um ponto, você não pode olhar a resposta antes de se forçar a estudar. Porque esse é o mais comum, inclusive é por isso que as pessoas não utilizam esse tipo de técnica. Algumas porque não sabem, e algumas simplesmente porque é uma maneira que exige mais de você. Você tentar se lembrar, tirando da memória de toda a informação, vai exigir mais de você. Pode confiar em mim, você vai memorizar muito mais. Então, uso de flashcards, isso é validado em toda a literatura científica, é uma poderosa ferramenta para você se lembrar de conceitos e a trabalhar muito mais forte a sua memória. Outro mecanismo que você pode utilizar, a gente chama de testes práticos ou testes rápidos. Basicamente, você formular questões abertas de resposta curta em relação àquele tema. Muitos capítulos de livros que a gente estuda já tem esse tipo de pergunta, mas você pode criar essas perguntas e fazer respostas curtas. Matheus, eu posso utilizar questões múltipla escolha? Até pode, se você utilizar da maneira correta. Nos meus cursos eu ensino o que a gente chama de técnica da tia Judite. Mas o ponto principal é que nessa meta-análise que foi feita, nesse estudo científico, comprovou que questões abertas fazem você aprender mais do que questões de múltipla escolha. E o motivo é simples, em questões de múltipla escolha você tem que escolher entre uma alternativa. Numa questão aberta, você precisa se lembrar e escrever, organizar os conceitos. Exige mais de você, é mais cansativo, mas gera muito mais aprendizado. Matheus, mas vai ficar mais difícil para eu estudar na prática? Vai ser mais cansativo, vai exigir mais de mim? Com certeza vai exigir mais de você, mas também vai fazer com que você evolua muito mais rápido. Num estudo feito em 2013 por um pesquisador chamado John Dunlos, que também é uma meta-análise, ele também verificou que os estudantes sempre optam por modelos de estudos mais passivos, que exigem menos. É mais ou menos como andar de bicicleta. A pessoa vai preferir andar na subida ou andar na descida? Normalmente prefere-se andar na descida, cansa muito menos. Só que também não dá condicionamento físico como andar na subida. Então é o mesmo conceito em relação ao estudo. Nessa pesquisa, 84% dos estudantes utilizavam releitura como seu principal mecanismo de estudo. Ou seja, estudava e depois pegava e relia, ou relia os grifos ou grifava. Isso tem baixíssima eficácia do ponto de vista de aprendizagem. Não exige nada de você, você não precisa se lembrar de nada, não projeta nada para o futuro. Seu cérebro não entende que aquilo é relevante. Está ali, está no livro, está grifado. Para que eu preciso guardar essa informação? Então, basicamente, as pessoas não fazem porque torna o estudo mais difícil. Se você quer realmente aprender, tornar o seu estudo mais difícil durante a sessão de estudo vai facilitar no dia da prova. A segunda técnica com validação científica que eu quero compartilhar com você, inclusive validação em meta-análise, como eu disse, está no topo da cadeia de evidência científica, é a técnica de prática espaçada. E basicamente, prática espaçada é o fato de você distribuir as sessões de estudo, os períodos de estudo, em vários períodos alternadamente, não tudo de uma vez. Então, ao invés de você estudar uma única matéria até terminar, você vai alternar essa matéria com outras matérias e nisso você vai tendo o espaçamento das sessões de estudo. Ou seja, você não estuda tudo num dia só, como a gente fazia, por exemplo, na época de prova de escola, que a gente tinha o dia da prova de português. Você estudava só português e se esquecia tudo em seguida. Então, o ideal é que você tivesse várias pequenas sessões de estudo ao longo do bimestre e aí depois você faria uma prova com muito mais tranquilidade e realmente aprendendo conteúdo. Essa sessão alternada, como eu disse, inclusive faz parte do meu método, né? O meu método tem cinco etapas. Prepara, entende, aprende, alterna e fixa. Essa fase de alternância faz com que você retenha muito mais conteúdo do que se você estudar uma prática intensiva. Quando a gente faz a prática por imersão, um único conteúdo, a gente tem uma falsa sensação de evolução. Basicamente, o que você tem é familiaridade com o assunto, que você está só vendo o mesmo assunto, mas isso não requer a sua memória de longo prazo e não faz com que você memorize os conteúdos. E como utilizar essa alternância na prática? É bem simples. Ao invés de você pegar uma única matéria para estudar, faça sessões de estudo ali entre 50 e 90 minutos, que é o tempo ideal em relação à nossa concentração, e vá alternando com outras matérias. Isso faz com que gere algum esquecimento quando você voltar nessa matéria, você vai ter tido algum esquecimento e vai forçar a sua memória. Isso é muito interessante. Agora, um ponto principal dessa técnica, você precisa fazer revisões. Se você quiser saber um pouco mais de revisão, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz, chama-se Revisão 3D, é o modelo de revisão que eu criei. Ele leva em consideração as revisões mais importantes. Então, depois dá uma conferida. O importante é você saber que a revisão é o que realmente vai fazer você utilizar os benefícios da prática espaçada. Se você simplesmente fizer uma sessão de estudo alternada, você vai ter algum benefício. Agora, se você fizer através de revisão, e essa revisão se for ativa, como eu te ensinei, a recuperação ativa da informação, você não vai acreditar a quantidade de informação que você vai memorizar. É assustador o poder que essas duas técnicas combinadas têm. Inclusive, essa técnica serviu como base da criação do circuito loop, que é a metodologia que eu desenvolvi para estudo para concurso público. Vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre essa metodologia do circuito loop, para você entender como é essa alternância de matérias, como é que você faz isso na prática, como é que você calcula os horários. Então, vou deixar aqui também no card, e deve estar aqui em cima, esse outro vídeo que fala do circuito loop, que é o método de estudo que eu utilizo hoje em dia. Bom, se esse conteúdo aqui te ajudou, não deixe de dar o curtir aqui e se inscrever nesse canal, sempre vou trazer conteúdo com evidência científica, que realmente ajuda você a estudar de uma maneira melhor, criar hábitos melhores, e se tornar um estudante realmente de alto nível. Então, aperta aqui no botão curtir, já se inscreve também no canal, para receber assim que eu postar um vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço, e até mais.